Futebol ao vivo em definitivo, já estamos por aqui, tá tudo pronto pra bola começar a rolar. Meu nome é Gustavo Villani, eu tô aqui com o Caio Ribeiro pra comentar cada lance pra vocês. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. A atmosfera aqui no estádio é de bastante expectativa, nem poderia ser diferente, Caio. E eu espero um futebol bem jogado, disputas limpas, na bola e acima de tudo, muitos gols. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta. Com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. E o outro lado jogando fora de casa, pra quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontos abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Vilani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Apita o árbitro, começa o jogo, vamos nessa! Bora, Vilani! Acerta o árbitro, não tem vantagem, falta marcada. Banani! Garcia! Barra! No os três jogadores! Gá Congarado,ины! De Natal! Tá! modalidade! Plantanny! Segue com a bola no ataque Chega bem na área e corta Corta a defesa Boa leitura do lance A bola roda, roda de pé em pé com qualidade Só para campo para jogar no ataque Vão girando a bola de um lado para o outro Como limpador de para-brisa Vai bem e faz a defesa Lá vem o escanteio na área Cortou o cruzamento só parcialmente Segue o lance Para fora De cabeça ela passa sobre o travessão Pertinho, pertinho o Caio Ele não conseguiu abaixar a bola, Vilani Tinha que ter pego ela mais em cima Pressionou bem e cortou Atenção, bateu Tocou e é gol Gol Placar aberto Sai o primeiro gol Eu confirmo Placar um a zero Desce para o ataque Desce para o ataque Bola de pé em pé Qualidade Precisão Calma E tentou para o gol Rebote A bola está viva Morre a jogada Morre a jogada Não rendeu A torcida está vendo o time ficar menos tempo com a bola Mas está vencendo Porque soube aproveitar as chances O problema é que oferecer o jogo Como estão fazendo agora Pode ser perigoso Apita o árbitro É falta Exagerou O árbitro vai na direção dele O árbitro vai na direção dele Afasta o perigo Tira o cruzamento Consegue o desarme Para fazer o gol Desarmou Para acabar com o sufoco Sobra campo Sobra campo Vem o contra-ataque Perdeu a bola Desperdício contra-ataque Desce com opção para o passe Bem a marcação na área Arbitragem ergue os braços E apita pela última vez Vamos para o intervalo do jogo Autoriza a arbitragem bola Rolando Vamos para o segundo tempo Se precisar tem opção Que lance Olha o empate Defendeu meu goleiro Substituição Vamos ver quem sai Quem entra Escanteio cobrado Na área Estava ligado Para afastar O escanteio Chega Bloqueia O cruzamento dele Chega bem Para retomar a posse de bola Na defesa Vão descendo Chance de contra-ataque Para fazer Para fazer Dominou a bola Com marcação Atenção Jogo parado Substituição E os times vão mexer Ao mesmo tempo Atenção Atenção Escanteio na área Afasta Repio Escanteio Na bola Limpo Desarma Eles avançam No campo inimigo O relógio Marca São 15 minutos Já passados Da segunda etapa Com tranquilidade Faz a defesa Vai carregando No ataque Saiu a bola É lateral O técnico Resolve Mexer No time Intercepta A bola No ataque Falta Bem marcada Na jogada Dura Pode vir O cartão O relógio Marca 25 minutos Da segunda etapa Olha só A rapaziada Descendo com ele Perderam a bola Parecia Um bom ataque Pode sair Pode sair o contra-ataque Olha só Bloqueia a finalização Interceptação Precisa Precisa Jogo parado Jogo parado É falta Já tem pressão Pelo cartão Sobe a placa Tem substituição Aparece Aparece Corta a defesa Bem no lance Leu bem a jogada Antecipou o passe Mais cinco minutos Para a bola rolar Eles vão administrando A vantagem de um gol Corta a zaga Mata o ataque Tem espaço Para encaixar O contra-golpe Atenção O tempo não para Eles tentam empate Até o último instante Gol Que jogo Tudo igual No final O time recuperou a bola E partiu em velocidade Para o contra-ataque E ele fez o simples Finalizou ali na trave Mais próxima Sem chance Para o goleiro Um a um No placar Jogo aberto Mais três minutos De acréscimo Olha a bola enfiada Intercepta na área O passe Apita o árbitro Final do tempo Regulamentar Tudo igual Por aqui O que é 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 o que